Hoje vamos conhecer o Shure PGA31 Headset ideal para quem estiver à procura de uma solução sem fios nomeadamente instrutores de atividade física ou eventualmente para estarem sentados em frente ao computador e em vez de terem um lapela preso à camisola têm um sistema completamente independente mas obviamente que também dá para músicos Olá, 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 olá bem-vindos a mais um vídeo da Egitana eu sou o Luís Alberto e hoje temos aqui o Shure PGA31 é um sistema Headset é um microfone que se coloca na cabeça e ficamos com uma liberdade de movimentos incomparável a Shure diz mesmo, inclusive, maior versatilidade e fiabilidade versatilidade não há dúvidas basta ver pelo início do vídeo, não é? e fiabilidade também é garantida pelo sistema wireless que temos aqui sem perder mais tempo, vamos primeiro ver o que traz eu fiz o unboxing antes portanto temos o receptor em si o emissor temos o Headset ainda temos as esponjas de vento famosos dead cat para colocar no Headset neste microfone aqui vem com pilhas AA e o Headset liga ao emissor através deste cabo de 4 pins parece um XLR pequenino mas chama-se tecnicamente uma conexão TA4F específico de alguns modelos da Shure como é, por exemplo o caso deste SM31 que eu trouxe para este vídeo à parte só para vos mostrar que este sistema pode ser vendido à parte e pode ser ligado este já agora tem uma pinta descomunal eu guardei aqui para não falar no vídeo reparem este sistema de microfone este é o SM31 não é o que vem com o PGA atenção mas este sistema é vendido à parte portanto temos o mesmo conector é cor de laranja é ligeiramente mais desportivo digamos mais radical mais um bocadinho ligeiramente agressivo para... até para se adequar eventualmente mais a malta que faz desporto é um Headset fantástico tem aqui o pormenor da Shure tem muita pinta pronto eu vou deixar aí uns bi-rolls também para vocês mas dizia eu isto para vos dizer que este sistema é compatível com a grande parte com a maior parte dos sistemas wireless da Shure obviamente mais barato este SM31 porque não inclui o emissor e o receptor mas vamos focar-nos acima de tudo no pack total do PGA31 mas antes de avançarmos para as especificações malta subscrevam o nosso canal se este vídeo e outros vos forem úteis para que possamos trazer ainda mais conteúdo para o canal não se esqueçam ainda de visitar o nosso site em www.egitana.pt para conhecerem mais produtos como este semelhantes ou soluções adequadas àquilo que basicamente necessitarem e por falar em vídeos num vídeo destes o que toda a gente procura acima de tudo é o quê? além do som é obviamente o conforto e o design se se seguram bem se não cansam se não fazes muita pressão por exemplo na cabeça eu digo honestamente que não sinto grande pressão nem cansaço mas isso pode variar de pessoa para pessoa e até os senti muito confortáveis quando fiz aquele início ali na rua etc. O microfone é condensador o som é direcionado o padrão é cardioide e apanha apenas a parte frontal rejeitando assim os sons ambiente que estejam em redor e a cápsula também do condensador não precisa de alimentação a haste esta haste onde está preso o microfone não consigo determinar ao certo se é plástico ou é metal a mim parece-me plástico mas metal no interior por causa da memória é muito robusto permite uma flexibilidade muito boa e um posicionamento otimizado até porque a memória lá está mais uma vez parece-me muito boa e muito robusta como já referi agora vou colocar o microfone e fazer o final do vídeo com o som do micro para o testarmos claro que este é um ambiente controlado dirão vocês não é? mas pelo menos dá para ter uma clara noção da capacidade do microfone sem processamento atenção que não vou colocar processamento nenhum portanto aquilo que vocês vão ouvir vai ser natural eventualmente um boost no volume e digam-me então desde já o que é que acham do áudio se vos parece bem eu pelo menos quando ouvi quando fiz aquela filmagem pareceu-me muito bom e fica ainda a informação de como liguei o microfone foi receptor direto a uma coluna ativa simplesmente isso sem mesa de mistura sem nada ou seja mais uma vez para instrutores ou instrutoras de zumba ou de atividade física no geral por exemplo ficam com uma excelente opção sem fios a um preço muito bom porque acima de tudo ficam com um microfone de extrema qualidade aliás é da Shure não é? portanto é verdade é da Shure portanto pouco mais a acrescentar. Malta digam-me por favor nos comentários o que vos parece o microfone eu esqueci-me de referir que o receptor portanto não o emissor o receptor tem uma saída em XLR ou em JEC 6.3 e digam-me acima de tudo qual é a vantagem que vocês acham nos headsets pode ser usado em conferências para falar ao público por exemplo o Michael Jackson usava ele só cantava com headset portanto fantástico também para cantores e vocalistas. Malta digam-me então o que é que vos parece e não se esqueçam do subscribe e um like neste vídeo se foi produtivo passem também no nosso site www.egitana.pt para ver este produto e muitos mais que haja por lá portanto por hoje é tudo Malta muito obrigado bem haja por estarem sempre desse lado e a Gitana por aqui até já